E uma lista de beneficiários do programa Bolsa Família do Governo Federal aqui em Rio do Sul, postada na internet, causou polêmica e também discussão nas redes sociais. Viviane tem cinco filhos e recebe o Bolsa Família há 13 anos. Ela contou que o benefício é fundamental para sustentar os cinco filhos. Ela recebe por mês R$ 224,00. Somando o valor no ano, chega a R$ 2.688,00. Ele me ajudou muito. Teve um período que o marido ficou desempregado, estava doente. Então eu criei meus filhos só com a ajuda do Bolsa Família mesmo. Mas nesta semana, uma postagem em uma rede social sobre o número de beneficiários do Bolsa Família e o valor que eles recebem causou discussões na internet. Nela, ao lado do nome, aparece o valor que cada família recebe durante o ano. Os valores pagos variam de R$ 35,00 até R$ 5.700,00. Mas o coordenador do programa Bolsa Família em Rio do Sul explica que o site onde estão essas informações não é uma ferramenta oficial e, por isso, não pode afirmar se os dados são verdadeiros. Essa postagem que existe, esse site que existe, ele não é do governo federal, então não posso falar sobre a veracidade dele. Todas as informações que a família, que a pessoa tiver interesse, ela pode acessar benefícios sociais através da ferramenta CIBEC. Ela pode pesquisar isso e ela vai ter acesso às informações verdadeiras, enquanto aquele site não posso garantir. Cada família recebe R$ 35,00 por filho que estiver estudando, até ele completar 18 anos. Segundo João, de 2015 para este ano, diminuiu em mais de 100 o número de pessoas que deixaram de receber o benefício no município. Ele explicou que tem regras para entrar no programa e que a assistência social é responsável por fiscalizar as famílias. Atualmente, em Rio do Sul, nós temos 660 famílias recebendo benefício e para ela estar acessando esse benefício, ela tem que ter uma renda de até R$ 154,00 por pessoa na casa. Os municípios, eles são responsáveis pela execução do programa. Então, nós temos toda a parte de fiscalização que é feita através de denúncias. A gente aceita denúncias anônimas, a gente sempre pede que isso seja feito. Dos mais de 600 beneficiários do programa Bolsa Família em Rio do Sul, 48 famílias recebem R$ 35,00 por mês. E o teto máximo pago no município é de R$ 424,00 para uma família. Cada família vai receber conforme a situação de pobreza ou extrema pobreza em que ela se encaixar e conforme o número de filhos, que a gente chama de benefício variável. A média nacional de benefício é de R$ 170,00 por família. 75% das famílias beneficiárias do Bolsa, elas trabalham e o Bolsa Família serve como complemento de renda. Obrigado.